Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu vou fazer a maquiagem da Malévola, não com a Angelina Jolie, a Malévola do desenho da Disney, tá? Aquela precursora da história, do desenho. Vou comer, olha, Jacobi mais ou menos sobrancelha, vou oscelar mais um pouquinho, com mais um pouquinho de pó. Já tá. Hoje eu vou fazer diferente, normalmente já faço nas cores. Vou posicionar inteiro em branco, depois eu vou colorir, vou fazer a marcação depois, tá bom? Essa área abaixo da sobrancelha, eu vou fazer com o pincelzinho chanfrado, já pra deixar marcadinho. Tá, agora eu vou marcar o côncavo, o côncavo dela era enorme. Então já vou desenhar aqui pra colorir. Então o côncavo eu vou fazer de amarelo. Também é supracola, tá? Amarelo. Não pode ter muito rente aos cílios, que depois eu vou fazer um delineado preto, então é desnecessário, tá? A parte agora, abaixo da sobrancelha, entra o côncavo, eu vou fazer com um lilásinho. Já vou direto na sombra aqui, tá? Vou começar com o rosa e depois eu passo pro lilás. Vou fazer uma misturada. Agora eu tô passando um lilás escuro pra dar profundidade entre o côncavo e abaixo do rosa. Esse canto interno aqui eu vou escurecer tudo. Vou ajuntar no nariz depois. Pra dar profundidade, eu tô usando azul marinho agora. Sombra preta. Eu vou esfumar bem esse côncavo antes de marcar ele. Pra dar profundidade. Então, eu vou botar um pouquinho de glitter, furta a cor, onde tá esse amarelo, tá? Prontinho. Agora eu vou marcar bem esse preto. E vou fazer o delineado. Prontinho. Agora eu vou fazer a pele. E a pele do desenho é verde. Então, vou mandar uma aqui, ó, mesclada nisso. Esponjinha úmida. Eu vou fazer dois tipos de iluminação. Eu vou fazer com amarelo e com branco. Vou fazer primeiro o tom mais escuro, que é o amarelo, tá? Então. A mesma coisa, esponjinha. E vamos mesclar isso aqui. Prontinho. O amarelo tá feito. Vou botar um pouquinho de branco aqui, ó. Só pra dar uma iluminada. Acima do amarelo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar a esponjinha menor, que são áreas pequenas. Vocês aí no vídeo conseguem ver onde começa o branco, onde vai passando pelo amarelo, vai virando os verdes mais claros e o verde? Embaixo do olho. Prontinho. Agora, com o pincel de delinear, eu vou voltar aqui e vou engrossar esse traço. Deixa eu aproveitar e fazer logo a sobrancelha. Máscara de cílios. Bom, a malévola do filme tinha aquela bochecha proeminente, né? O desenho também tinha algo semelhante. Então, eu vou fazer algo parecido. Supracolor preto. Mesma coisa, mesclar com a esponjinha. Pra dar profundidade. Ó. Só isso já dá um relevo, né? Mas vamos fazer mais. Eu vou fazer bem escuro agora. Bem na borda superior do que eu já fiz, ó. Pincelzinho de esfumar. Agora eu vou barrer isso aqui. Pra deixar mais homogêneo. Já dá um relevo, né? Deixa eu aproveitar e fazer o contorno aqui de uma vez. Com o restinho que tem no pincel. Agora, pra você ainda levantar mais, eu vou fazer primeiro com o amarelo. Com o amarelinho. Doses homeopáticas. Pouquinho do branco também. Doses mais homeopáticas ainda. Até parece ter um bochechão, né? Vão pro nariz. Vou limpar ele aqui. Com o restinho, eu vou... Só o contorninho do nariz aqui, ó. Vão pra boca. Vermelha. Vão pra boca. Vermelha. Agora é que é o truque pra fazer o bocão. Lápis preto. Tudo em volta. Agora é que é o pulo do gato. No lábio inferior, no meio. Faz um traço. E no superior, dois. Prontinho. Aí você vem com um pincelzinho. E esfuma tudo. O que sobrar aqui, você pega o mesmo pincel que você fez, e agora você retoca. Mas olha o bocão que fica. E aí Cílios. Pra terminar, uma lente de contato pra dar uma via. E vamos ao modelo. Um grande beijo. 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 Obrigado.